Mais um grave acidente também, né, que tinha acontecido na BR-369, na região aqui de Corbelia, três pessoas perderam a vida, isso também, esse acidente também foi durante a manhã, comecinho da segunda-feira. O trecho ali, entre Cascavel e Corbelia, ele tem um movimento muito grande de moradores das duas cidades e, muitas vezes, a imprudência causada pelo excesso de confiança acaba deixando a pista, que é simples, ainda mais perigosa. Nós produzimos aqui uma reportagem para falar mais uma vez dessa rodovia, que tem registrado com certa frequência, né, acidentes muito graves. Esse de ontem foram três pessoas que perderam a vida. Quem trafega pela BR-369 sabe bem do perigo. É muito complicado. Daqui em Cascavel dá muito acidente. Para este policial rodoviário federal, pelo fato de boa parte da rodovia ser de pista simples, a maioria dos acidentes que acontecem é grave. Já deveria ter sido duplicada há décadas, mas ela continua de pista simples. Se nós aliarmos, né, esta deficiência na infraestrutura viária com o comportamento dos motoristas, que normalmente desrespeitam o limite de velocidade que é atribuída àquela via, normalmente executam ultrapassagens em locais proibidos ou em situações proibidas. A colisão frontal é o acidente que mais mata. A violência do choque no acidente de colisão frontal é muito grande. A BR-369 inicia o trevo cataratas em Cascavel e segue até Mamborê, divisa com o município de Campo Mourão. São 146 quilômetros na circunscrição da PRF de Cascavel. Segundo dados da polícia, do começo do ano até agora foram 130 acidentes de trânsito no trecho, deixando 186 pessoas feridas e 29 mortes. Isso apenas em 2023. É muito acidente para um pequeno trecho de rodovia. O mais recente terminou com três mulheres mortas e três pessoas gravemente feridas. Foi uma batida frontal entre dois carros próximo à Corbele. Várias equipes de socorristas foram acionadas. Mas em relação às três vítimas fatais, nada mais pôde ser feito no local do acidente. E dos quase 150 quilômetros de rodovia BR-369 monitorados pela PRF em Cascavel, apenas o trecho duplicado é esse aqui. Cinco quilômetros que cortam o município de Corbele. Segundo ainda informações da própria PRF, esse ponto aqui era bastante crítico. Muitos acidentes aconteciam. Depois que a pista foi duplicada, o índice de acidentes graves quase zerou. Corbele, antes daquela duplicação de cinco quilômetros, que é o que foi duplicado lá, nós tínhamos registro de muitos acidentes, acidentes graves, muitos acidentes com mortes no perímetro urbano de Corbele. Hoje, praticamente, a gente não tem mais registro de acidente naquele segmento que é de pista dupla. Mas um ponto gera indignação. Em 1997, foi assinado o pedágio. Na rodovia, no trecho entre Corbele e Ubiratã. E uma das promessas era a duplicação. Em 24 anos de cobrança, o sonho dos motoristas nunca sequer saiu do papel. Só conversa. Ficou só no papel. Por enquanto, não apareceu nada. Com tantos acidentes, moradores de cidades que precisam da BR-369, como os de Corbele, pedem providências urgentes. O pessoal do comércio vem questionar a gente, pra gente brigar, pra gente lutar, mas a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente depende dos nossos representantes. Então, assim, eu peço, né, encarecidamente, que o governo do estado, os deputados da nossa região, dê uma atenção especial pra BR-369, porque, querendo ou não, é uma BR de bastante tráfego, né? Que ela vem lá de Campo Mourão até Cascavel. Desde que terminou o contrato com as empresas que administravam os pedágios, essa rodovia parece ter caído no esquecimento. Essa rodovia, ela traz demandas pra gente há muito tempo. Então, a população sempre cobrou pra que o poder público estivesse atento a isso. E nós sempre buscamos melhorias perante o governo do estado. Os comerciantes apelam pra isso, porque, querendo ou não, o pessoal de Corbele sai bastante, pega pra Cascavel, e cada vez mais tá ficando perigoso a BR-369. Então, a gente pede aí ajuda do pessoal e do governo do estado, o Ratinho Júnior, né, os representantes aí, que dêem uma atenção especial pra nós na BR-369. Ainda com o fim da cobrança do pedágio, o movimento aumentou muito na BR-369. Ficou mais perigoso ainda, que todo o fluxo da outra BR veio tudo pra essa aqui. A população de Corbele utiliza muito Cascavel, toda a estrutura que Cascavel tem, muitas vezes até pra trabalho. Pessoas de Cascavel também vêm até Corbele trabalhar. Com a falta de manutenção, os problemas são vários, e as consequências logo são vistas. Pela situação que chega os pneus aqui, tem muita coisa jogada ali nela também, que devia ser limpada. Os buracos, a turma fala que tem umas buraqueiras feias ali. Ainda segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, somente neste curto trecho entre Cascavel e Corbele, neste ano, seis pessoas já morreram em acidentes. Somente dessa maneira aí, nós vamos ter aí mais segurança para as pessoas que traferram por esse local. Gente, agora meio dia, 15 minutos, e aí com essa chuva toda em Corbele, porque também está chovendo ali na região de Corbele, né? E aí com essa chuva, né? Obrigado.